Olá pessoal, aqui quem fala é Vanessa Leal e esse é o Aprendendo com a Vana Então pessoal, hoje eu vim mostrar pra vocês tudo o que eu recebi agora nesse mês de abril Eu recebi um presentinho e duas novas parcerias Eu queria falar pra vocês que estão me acompanhando aí há algum tempo Que eu não tenho mais parceria com a Fabi Rodrigues, tá pessoal? Só pra deixar bem claro assim, não tenho mais parceria com ela, tá? Mas não tem assim, não existe nenhum problema entre nós, nem nada Então nada que vocês precisam se preocupar, tá? A loja dela continua sendo uma loja legal, né? Vocês podem continuar comprando com ela e tudo Somente eu e o canal, né? Não vamos mais estar divulgando a loja dela, tá bom? Mas sem nenhum grande motivo assim, tá? Tá bom pessoal? Então a primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês, tá? Porque minha amiga Ana disse que eu tinha que mostrar Que é um presente que a minha amiga Ana me deu Ela veio me visitar semana passada E me deu este Mickey Ela fez esse Mickey com o molde da Bia Cravolta Pessoal, eu não me lembro o nome do molde, tá? Mas foi com o molde da Bia Cravolta Que a Ana fez A Ana tem o molde dela e daí modelou Ficou muito lindo E eu acho que é uma peça bem grandinha, né pessoal? Deixa eu ver aqui Tem 12 centímetros de altura Contando da orelha até a base 12 centímetros É uma peça bem grandinha Ficou bem bonito Bem lindo E tá aqui pra decorar meu ateliê Então a primeira parceria que eu vou estar apresentando pra vocês Quem me acompanha no Instagram E no Facebook Enfim Sabe que eu tô com uma parceria com a Virlene Carvalho, tá? O WhatsApp dela vai tá na descrição do vídeo, tá? Pessoal, só vocês clicarem aí que vocês vão ficar A par do contato dela Pra tá comprando Essas ferramentas de luxo, tá? Elas são fabricadas em bronze São polidas São bem bonitas E... Ela me mandou 21 ferramentas Mas logo depois que ela me mandou Ela adicionou mais umas 3 ou 4 ao catálogo Então quando vocês entrarem lá no Facebook dela Pra conhecerem as ferramentas Vocês vão ver que tem um pouco mais de ferramentas, tá? Ela mandou um cartãozinho Só que eu não queria abrir a embalagem Vou ver se consigo mostrar pra vocês, ó Tá? Essa é a página O nome da página dela lá no Facebook, tá? Que é o iBiscuit Porque a Virlene A Virlene ela trabalha com Com biscuit também, né? Com porcelana fria E... Depois de algum tempo Já trabalhando com porcelana fria Ela começou a fabricar, então Essas ferramentas, tá? Eu não tenho conhecimento, assim De outra pessoa que fabrique essas ferramentas no Brasil, tá? Assim, nesse nível, assim, sabe, pessoal? Porque são muito legais mesmo E ela me mandou um kitzinho Além das ferramentas da minha parceria com ela Ela mandou um kitzinho pra mim sortear no canal Ou na minha página do Facebook E eu vou fazer isso em junho Tá, pessoal? Parece até que tá longe Mas não tá Tá pertinho Porque em junho O canal completa três anos Então eu vou aproveitar Vou fazer, assim Vou... Entrar em contato com todos os meus parceiros Pra ver se eles me mandam alguns Brindezinhos Pra mim fazer um sorteio bem bacana em junho Então quem acompanha o canal Quem acompanha a página Fique ligado que em junho Vai ter um sorteio bem bacana, tá? Em comemoração dos três anos do canal Então eu vou mostrar Aqui ela me mandou, então Essas ferramentas pro sorteio Aqui tá escrito assim, ó Kit noivos Uma agulha E uma esteca caneta, tá? A esteca caneta é essa que tem uma ponta Que é mais grossa E o de noivos é essas aqui Eu não conheço bem o nome das estecas Eu vou falar como eu chamo normalmente aqui em casa, tá? E esse é o Heitor Oi? Oi? Então, gente Vou mostrar pra vocês Começar por essas grandonas aqui O Heitor, ele tá... Ele tá achando diferente a minha boca, né? Eu não sou de usar batom vermelho, gente Mas eu comprei um e achei que ficou bonito Morena fica bonito com vermelho, né? Loira também, enfim Usem vermelho Então, gente Vou começar por essas grandonas aqui Que são as mais pesadas Essas aqui, ó Então, aqui tem uma esteca Bisturi Eu acho que é o nome, não Bisturi é a outra É uma faquinha, tá? Vem esse lado Ela é bem grandona, pessoal Como vocês podem ver E vem esse lado Ela tem mais de 15 centímetros Ela tem uns 17, 18 centímetros Essa esteca, tá? E ela tem um pesinho médio Assim, não é tipo Ah, muito pesada pra lidar Não, é um peso normal, tá? Todas elas são super polidas E elas não tem, assim, nada que agarre Sabe, pessoal? Não tem nenhuma rebarba, sabe? São bem lisinhas mesmo E até tem que cuidar, gente Que tem... Essa aqui é bem afiada Então, se for lidar perto de criança Aí, tomem cuidado Que as crianças não pegarem, tá? Essas aqui, ó São tipo boleadores, ó Tem, tipo, esse aqui é um pouquinho mais alongado, ó E aqui do outro lado é uma ponta Achei bem bacana esse aqui mesmo Essa aqui é tipo aquelas que a gente usa Pra fazer ponteira de caneta Pra fazer base de caneta, tá? Então, de um lado tem uma ponta E do outro tem outra ponta Mas um pouquinho menor, não é? Esse aqui é um rolinho Um rolinho pra alisar, não é? Acho que dá até pra esticar massa Mas pouca, assim Se for muita massa Acho que vai dar muito trabalho esticar com ele Ele também é um pouquinho mais pesado Do que as demais E esse aqui Eu acho que desse lado Dá pra fazer o olho, ó Porque é achatado, tá? E do outro é redondinho normal Daí ele é bem boleador mesmo Ele não é que nem aquele Que eu mostrei pra vocês Que ele é um pouquinho mais alongado, ó Tá? Então, são ferramentas muito legais Assim, pessoal, ela não oxida, tá? O que acontece com essas ferramentas É que como a gente solta, né? A gente não sabe Mas o suor da mão da gente Solta um tipo de ácido, né? É alguma coisa, assim Em torno de ácido Eu não sei bem o que que é Mas solta uma coisa que estraga, né? Tanto é que a placa que a gente compra Pra esticar massa Ela começa a ficar amarelada com o tempo O rolinho e tudo, né? Então vai do que? Da higiene da gente A Verlene falou numa live Que ela fez lá na página dela Sobre um produto chamado braço Eu vou comprar Porque esse produto, o que que é? É um polidor, não é? É um produto pra polir E daí vocês vão fazer de vez em quando É um polimento Vocês vão comprar as ferramentas de vocês Elas vão vir polidas, limpas Porque a Verlene manda, sim Aí quando vocês notarem Que ela começou a escurecer Porque é normal, né? É um metal, né, gente? Então até o ouro escurece A prata escurece Então vai da gente Fazer essa higiene, né? Tá sempre Buscando ficar bem brilhosinho Porque elas são muito brilhosas Quando chega, sabe? Essas minhas aqui Já tem uma semana de uso E eu notei que Certos lugares onde eu pego Tá começando a escurecer um pouco Mas já falei pro meu marido Que eu vou atrás do tal do braço Braço Que nem um braço mesmo, tá? Pra polir E até a Verlene falou no vídeo Que não é caro, gente Então vale a pena comprar Porque são estecas Que vão durar a vida toda de vocês Vocês podem passar em testamento Deixo minhas estecas Pra fulano de tal Que vai tá lá, gente Vai tá lá as estecas ainda, tá? Então dura muito mesmo Então vai de vocês Ter uma higiene E um cuidado com elas Que vão ser sempre brilhosas, tá? Aí eu vou mostrar pra vocês agora Que tem também Nesse mesmo tipo, assim De esteca Essas aqui Não sei se vai querer todas na minha mão Mas vou mostrar essas duas primeiro Que são parecidas com aquelas ali, tá? Que tem tipo um boleador, ó Só que é menor, não é? Tem tipo um boleador E uma pontinha com boleador Eu achei demais aqui Eu... Vocês sabem que eu não tenho assim Esse hábito de modelar bocas, não é? Porque eu sou preguiçosa E porque eu nunca Dediquei um tempo pra estudar isso Mas uma hora eu vou começar E quem gosta de modelar Aquelas boquinhas bonitinhas No biscuit Essas ferramentas São maravilhosas, gente Porque vocês podem fazer boca Vocês podem fazer olhos Tudo com elas, tá? Então aqui tem uma Essa aqui, então Tem tipo um boleador na ponta E na outra ponta Ela tem um... Uma pontinha, não é? Todas elas são extremamente lisas Não tem marca nenhuma, tá? É lisa, lisa, lisa Então qualquer esteca Vocês podem usar como alisador Né? De massa Vocês podem usar como boleador E como alisador Mas vocês podem comprar A esteca de alisar mesmo, tá? Aí aqui tem mais outro rolinho Que é muito lindinho Menor e mais liso, não é? Muito lindinho De um lado ele é um pouquinho Mais chapado, ó Mais reto E do outro ele é bem arredondadinho Esse rolinho, tá? Eu acho que o rolão também é assim Não tinha observado antes Aí a gente tem aqui duas Três... Três estecas aqui Bem interessantes Tá? A gente tem essa aqui que é... Esteca lápis, eu acho que ela chama Esteca caneta Acho que aquela outra pontuda também É tipo caneta Tá? Que ela é assim A gente usa essas estequinhas aqui Pra tá fazendo base de caneta Que nem eu falei pra vocês Eu principalmente uso pra isso, tá? Então tem a fina E tem aquela grossona Que eu já mostrei pra vocês, ó Que são perfeitas, então, não é? Ó Perfeitas pra tá fazendo base de caneta A gente que trabalha com caneta decorada aí É maravilhosa essa daí, tá? Acho que essa aqui eu não mostrei ainda Tá? Deixa aqui Essa aqui é mais fina E ela tem uma pontinha de um lado E da outra é reto Ó, pessoal É reto, tá? Então essa aqui Ela é boa pra fazer Aqueles acabamentos Que requerem, né? Um apertãozinho Um negócio Parece que o Diego Falou num vídeo dele Diego Oliveira Que tem canal aqui no YouTube também Diego Biscuit Eu acho que é o nome do canal dele Ele falou que Se não me engano Eu vi umas meninas falando Que essa esteca é pra costura Pra fazer tipo aquelas costuras Country no Biscuit Tá? Pessoal Mas eu não tenho certeza Vocês podem dar uma acompanhada No Diego Tanto na página dele Como no YouTube dele, tá? Porque eu não tenho certeza O que que ele falou Mas eu peguei assim Mais ou menos na rede social Que ele tinha falado alguma coisa Essa aqui então Se não me engano É pra fazer olhos, tá? Pessoal De um lado ela é totalmente reta Redonda E do outro ela tem essa Essa marquinha, ó Pessoal Não sei se vocês conseguem ver Que é tipo uma boquinha Mas dá pra fazer o olho também Então essa aqui eu acho Que é de fazer o olho, tá? Essa aqui é outro tipo de lápis, ó Só que de um lado ela é Não sei se eu já tinha mostrado essa Não, acho que não Tá? Então são estecas lindas Agora Vou mostrar pra vocês A bisturi Que é uma esteca Que a gente usa muito Pra cortar massa, né? Ela é quadradinha Bem legal Bem bisturi mesmo Essa aqui é tipo Uma dessas de ponta É as agulhinhas Essa aqui é o kit agulhinho Acho Essas aqui, ó Ó, essas aqui são as agulhinhas Que a gente usa sempre aí Eu amo agulhinha, gente Pra fazer dobra de vestido Eu uso sempre a agulhinha Tá? Então aqui é mais pontudo E aqui é redondinho Elas são ótimas pra Alisar a massa também Essa aqui é uma agulhinha Que parece ter um rolinho Ela é bem... Ela não tem Uma ponta trabalhada Ela é reta Essa aqui é outra de pontinha Tem uma pontinha De um lado E do outro Ela é assim, não é? Espero que vocês consigam ver Não é sempre que foca, né, gente? E essa aqui é outra agulhinha, tá? Ela é redondinha de um lado E tem uma pontinha do outro Aí essa aqui, gente Eu tô apaixonada por essa estequinha Ela é tipo um boleadorzinho, tá? Eu tô usando ela pra fazer O buraquinho do ouvido, sabe? Enfia ali e puxa Pra fazer o buraquinho do ouvido Tô apaixonada, amei Essa aqui é a preferida de todas, né? É a gravatinha, tá? Eu uso a gravatinha assim, tá, pessoal? Eu uso assim Eu sei que tem gente que usa a ponta Então vocês usem conforme vocês estão acostumadas aí Tá? Essa aqui é outra daquelas Que tem uma pontinha de um lado E do outro ela é retinha, ó, pessoal Então é outra pra costura Esse barulho que tá dando Que tá irritando É a minha cortina ali batendo, ó Porque tá ventando muito aqui no Rio Grande do Sul E essa aqui eu não sei pra que que serve, gente, tá? Eu não sou muito expert em estecas, tá, pessoal? Então eu não sei Mas assim, é um kit fabuloso É um kit super completo, né? E então é que nem eu falei pra vocês Essas estecas vão durar o resto da vida de vocês Vocês nunca mais vão ter que se preocupar em comprar esteca, tá, pessoal? Porque comprou uma vez e acabou Não tem mais o que comprar Elas não quebram, elas não enferrujam Elas não oxidam Elas escurecem com o tempo que nem o ouro Vocês compram uma aliança Daqui a um pouco tá lá escura, né? Aí o que a gente faz? A gente dá uma polida É só Sobre grudar Ela gruda menos do que a de plástico Só que ela gruda Vem a grudar Principalmente assim Se você tá modelando alguma coisa Que você já passou cola E daí você vai passar a esteca por cima Dá uma grudadinha Mas bem menos do que a de plástico, pessoal, tá? Que nem as agulhinhas As agulhinhas não grudam nada A esteca gravatinha não gruda nada Aonde que eu senti que grudou? No boleador Por quê? Porque eu enfiei o boleador numa bola de isopor Que eu tinha cobrido com massa Pra fazer o buraco do pescoço E ele deu uma grudada Ali foi o único momento Que eu senti que a esteca grudou Mas assim Passou o dedo Já desgrudou E eu acho que a minha grudou Porque eu já tava lidando com ela Há algum tempo E ela tava com cola, tá? Então é aquela questão de sempre, pessoal Esteca limpinha Não gruda, tá? Esteca bem limpinha Bem arrumadinha Não gruda Elas também são Pra coisas comestíveis, né? Vocês que trabalham com pasta americana Podem usar ela Ela vem bem limpinha, tá? A Virlene, ela Depois que ela faz todo aquele polimento Pra deixar elas bem brilhosas Ela lava Manda limpinho Mas, claro Vocês podem chegar aí E higienizar Porque Quem trabalha com comida Sabe que tem que estar tudo bem limpinho, né? E eu não tenho Nunca tive experiência com A pasta americana, né? Mas Qualquer um sabe, né? Que tem que ter higiene e tal Então essas estecas também Servem para a pasta americana, tá? O que mais que eu posso falar delas? São lindas São apaixonantes Não são caras Eu acho que é duzentos e poucos reais Aí o kit todo Então Se for dividir pelo número de estecas Dá doze, treze reais cada esteca Não sei se a Virlene vende separado Tá, pessoal? Vocês vão ter que entrar em contato com ela Eu vou falar aqui, né? Para vocês o número Vou falar no vídeo O número do WhatsApp da Da Virlene Se vocês quiserem entrar em contato com ela Para comprar as ferramentas de luxo, tá? É 62 O prefixo 98 98 402 98 402 46 46 Tá bom? Então assim, pessoal Vale muito a pena Eu estou apaixonada Tá bom? Eu acho que eu mostrei tudo Falei de sorteio Agora a gente vai falar da outra parceria Tá bom? A gente conversando Eu e a Bia Craval Virei parceira da Bia Craval É muito, muito gratificante E estou muito orgulhosa, né? De fazer parte do grupo da Bia Tá? Então eu quero em primeiro lugar Dizer obrigado, Bia Estamos aí agora Tá? Então a partir deste vídeo Eu vou começar sempre A estar divulgando aí a lojinha da Bia O link da lojinha, enfim Pra vocês entrarem em contato lá E fazerem as comprinhas de vocês Das coisinhas lindas Que tem lá na lojinha dela Tá bom? Então a primeira coisa Que eu quero mostrar pra vocês É o caminhão do meu vizinho Tá ligado? A primeira coisa Que eu quero mostrar pra vocês Então é cartelinhas adesivas Não é? Lá na lojinha da Bia Tem bastante cartelinhas adesivas Vocês sabem que eu sou Uma grande apaixonada Das cartelinhas adesivas Porque faz toda a diferença No trabalho da gente Né? Um apliquezinho ali Uma coisinha mimosa Então essa aqui é de rosinha Tá? Essa rosinha é muito pequena Tem um centímetro Ela tem outros tamanhos De rosinhas lá também Tá? Pra vocês estarem comprando Essa aqui é cor de perla Eu já vou passar o valor pra vocês Eu tenho um papelzinho aqui Que a Bia me mandou Aí esse papelzinho é hoje Né? Abril de 2017 Tá pessoal? Então se vocês entrarem lá No final do ano Por exemplo E vocês não Reparem que tiver um valor diferente Tá? Então essa cartelinha adesiva Cadê? Assim que eu achar eu digo Cola Aqui achei 8 milímetros Não, não é esse Mini rosas adesivas Aqui 5 reais pessoal Aqui na descrição Diz que vem 24 unidades 24 unidades Não contei Mas acho que é mais gente É muito grande Ó Tá? Não sei se é 24 Ou se tem mais Mas é bastante Tá? Serve pra muita coisa Vocês podem colocar até no celular Vamos pra próxima Compa e graminhas Pessoal Tem dois tipos de pacote Tem esse aqui pessoal Ó Que ele vem Eu vou abrir pra mostrar pra vocês Bem bonitinho Ele vem misto Tá? Deixa eu ver aqui Esse aqui é 3,90 E ele é mini erva E mini folhagem Pacote misto É muito bonitinho Por quê? Ele vem dois tipos de ervinha Vou mostrar pra vocês Ele vem bastante Ó pessoal Num pacotinho de 3,90 3,40 Acho que é 3,90 3,90 Ele vem assim ó Ele vem essa aqui Que é tipo uma rasteirinha Parece até aquelas Que a gente tem no vaso Vem esse aqui ó Que é tipo uma trepadariazinha Bem bonitinha Bem bonitinha E vem esse Esse aqui Peraí que eu vou tirar esse outro aqui Que tá grudado Não quero rabentar né E vem esse aqui pessoal Que lindinho Tá? Então esse misto Vem dois tipos É dois tipos É bem legal E daí aquele outro Que é grama para cenário Vem com 10 unidades Dentro Que é 1,95 Esse aqui é 1,95 Pessoal Vem 10 unidadezinhas Ele é tipo uma mini arvorezinha Ó Ele é assim ó Então vem 10 pacote Vem 10 unidades assim ó Tá? Com 4 bracinhos assim Ó Ele é assim ó Vem 10 desse Vem 10 desse num pacote Num pacote assim Deixa eu só confirmar pra vocês Pra mim não passar valores errados né 1,97 Muito barato gente Ó Muito barato Vem um pacotinho assim Então assim ó Vocês usam Às vezes Vamos supor em lembrancinha Vocês vão usar um bracinho só Aí sobra mais 3 Tá? Mais 3 de cada unidade Então Cada pacote vem com 10 unidades Com 4 bracinhos Então dá Rende bastante Vem 40 bracinhos então 10 vezes 4 40 Tá bom? A van Ela é de Ela é de humanas Tá pessoal? Então sempre quando você Alguma coisa Voltada pra matemática É bem comum Que eu fale Alguma bobagem Tá? Agora Aqui ó Isso aqui são produtos Maravilhosos Eu vou mostrar pra vocês A Bia tem esse olhinho Olhinho mágico Eu uso faz um tempão Já que ela me deu Lá na artesanal de Porto Alegre Um O meu tá até velhinho Onde que tá? Tá aqui ó Esse meu aqui ó Ó Já tá quase no final Aí eu aproveitei e comprei outro É muito bom tá? E ele vem assim ó Ele vem assim ó O óleo fica lá embaixo E aqui é álcool de cereais Aí cada vez que vocês vão usar Vocês tem que dar uma sacudida Tá? Muito bom Esse óleo mágico Ele é 6,30 Tá? Aí comprei uma cola A gente usa muito essa cola E ela vem com essa pontinha Que é muito boa Cola Cadê a cola? Aqui ó Cola 6 reais Isso aqui pessoal Uma coisa que fazia muito tempo Que eu não via Que logo que eu comecei no biscuit Todo mundo usava creme Creme de mão pra biscuit Usava na Na mesa Pra esticar a massa quente Pra sovar a massa quente Usava na própria massa Pra amolecer Usava nas mãos Usava na bancada Usava em tudo que é lugar A gente usava o tal do creme de mão Aí conforme o tempo foi passando Foi surgindo óleo O pessoal começou a usar maciante Pararam de fabricar massa em casa Parou de se falar no creme de mão Mas a Bia tem lá na lojinha E gente É muito cheiroso Eu adorei É muito cheiroso mesmo Um cheirinho tão gostoso Ele tem um cheiro Que lembra aquele óleo ali Que a Bia usa No óleo mágico É um cheiro muito bom E esse cremezinho Tá 3,99 Assim ó Tá? Ele vem assim 3,99 esse tá? Muito lindo Comprei canetinhas Pessoal Essa aqui tá 14,90 Vem 12 cores Tá? A gente vai usar Quais cores que a gente vai usar mais? Preto e marrom Pra tá pintando cílios Não é? Essas outras cores aqui A gente pode tá fazendo Um monte de coisa Florzinhas no biscuit Pintando olhos Tá? Vai de vocês aí O que que vocês gostam de fazer Essa aqui é ponta fina Tá? Essa aqui é canetinha ponta fina Pessoal Então Essa aqui é bem ideal Mesmo pra pintar cílios Tá? Aí se vocês quiserem Aquela mais grossinha Também tem lá no site da Bia Tá? Aí eu acho que até É mais barata Aquela mais grossinha Porque A mais grossinha Mais é pra pintura mesmo Essa fina É bem pros cílios Aí pedi também pra Bia Um kitzinho de giz Tá? Esse aqui é o fluorescente Eu pedi esse Eu tenho o outro pastel ali Que é o normal Não é? Não é o fluorescente Porque esse aqui tem um tom de rosa Bem diferente pra pintar as bochechas Ele vem assim Tá? Ó Ele vem assim Vamos ver se vocês conseguem ver Tá? Então esse rosinha aqui É bem legal pra pintar Tem marrom Tem cor de pele Tem Não é as mesmas cores Que vem Naquele outro Tá? Os kits são bem assim Mesclados Esse aqui tem bastante Cores Clarinhas, né? E não sei se você já O Heitor resolveu vir mexendo Aqui nos meus recebidos Não sei se vocês já viram Acho que a Bia até gravou No canal dela lá Que ela tem um canal No YouTube também Bia Cravolta Pessoal Que ela mostra Como fazer sombreado E tal Com o giz Aí se vocês quiser Esse giz O Heitor tá tentando Abrir minhas coisas Aqui Giz pastel seco Florescente Tá R$14,80 Tá? Aqui eu vou aproveitar Pra mostrar pra vocês Comprei pérolas Pérolasinhas Vem 20 unidades Parece Não filho Não é pra abrir Não Não Vou deixar ele com ele Essa aqui é pérola De 8 milímetros Tá pessoal? Essa aqui É 1,50 Muito baratinho Tá? Essa aqui pra fazer chaveira É ótimo Aí deixa eu ver Rosinhas Comprei duas rosinhas Que eu adoro Né? Vocês sabem Que eu uso direto Aí nos meus vídeos As rosinhas Estão Minimosas de papel 12 unidades 3,40 A cada Tá? Essa aqui Ó Eu vou abrir pra vocês verem O Heitor Que não vejo Ai ai Não, não, não Meu rolo não Meu rolo não Tu vai quebrar Essa aqui é pontuda Que ele vai fazer do dó Tá? Não? Pera aí pessoal É uma figura Né gente O Heitorzinho Onsar Tá pessoal Vamos voltar aqui A mini pérola Tá? Olha que lindinho É 8 milímetros Tá? Lá no site da Bia Tem tudo bem especificadinho Com tamanho Isso é bem legal Então essa de 8 milímetros A pérola rosa Claro É 1,50 Bem baratinho Essa aqui eu abri Pra vocês verem Ó Essa aqui É muito grande Gente Olha Tá? Ela tem Não sei se tá escrito aqui Deixa eu ver se tá escrito Meia pérola Borda trabalhada Até as gramas É só tá escrito as gramas Ela tem um pouquinho mais de 1 centímetro Quase Quase 1 centímetro e meio Depois eu pego aquela ali Que eu não show Quase 1 centímetro e meio Pessoal Não sei se vocês conseguem ver Quase E ela é bem bonita Tá? Essa aqui tem outras cores Essa aqui é vermelha Vem nesse pacotinho assim Da Bia Tá? É bem bonitinho O Itur ficou fascinado Tá? Então essa aqui Eu não sei se eu falei pra vocês São 10 gramas 2,50 Tá? Vem 10 gramas É por grama Mas eu acho que deve vir Mais do que 20 peças aqui Tem que ir Daí quando chegar E contar Né, pessoal? Deixa eu ver O que mais que eu não falei Falei das florzinhas Ah, então eu vou falar Dos rolos Tá? Rolos de textura A Bia tem Rolos maravilhosos lá No dia que eu comprei Tinha pouco Porque ela tinha acabado De fazer aquela promoção Então não tava Todos disponíveis Esse aqui é tipo Uma flor, ó Tá? Esse aqui, ó Rolos marcador flores 12 reais Esse aqui, tá? Eu tenho mais um da Bia Ali guardado Que ela me deu Ano passado Eu vou mostrar pra vocês Também que tem lá na loja, tá? Não chegou aqui agora Mas ela me deu Um ano passado de presente Aí eu vou mostrar pra vocês Também Porque é um dos meus favoritos Esse aqui, ó É arroz Marcador arroz Esse aqui é 9,99, ó E ele é bem legal Sabe o que eu pensei Em fazer com esse aqui? Pote de cozinha Daí faz assim Estica a massa Reveste o poste O poste não, né? Poste Poste de luz O pote Reveste O pote E daí a gente faz ali Alguma decoração Que remete ao arroz Daí fica tudo certinho Tudo combinando com o arroz, né? Eu achei bem legal Por isso que eu pedi Aí eu vou parar um pouquinho Pra mostrar pra vocês O outro que eu tenho Que é de cestinha E é lindo Então, pessoal Peguei esse aqui, ó Que é de cestinha, tá? Se não me engano É cestinha o nome Eu não sei o valor Mas deve ser em torno de 12 também Porque todos os rolinhos da Bia São entre 9,90 e 12 Se não me engano, tá? Então ela tem vários Esse aqui é bem bonitinho Então é pra fazer tipo aquele Aquele negocinho da cesta Ela me deu ano passado, tá? Então assim, ó Eles são de resina Acho que é resina o nome disso Pra usar Vocês podem estar usando Passando o óleozinho mágico nele Ou passando amido A Bia tem uns vídeos No canal dela Explicando certinho Como usa pra não grudar Tá, pessoal? Porque eu sei que tem muita gente Que tem medo de comprar esses rolos Porque acha que vai grudar Mas não gruda, gente É só vocês cuidar certinho Que vai com firmeza Mesma Vai dar certo Ah, e a última coisinha Que eu pedi Eu pedi muita coisa, né? É por isso que eu me esqueci Foi essa tesourinha, ó Ela corta bem fininho E ela é bem baratinha, gente R$6,99 Olha Tá? E ela tem uma Menina! Bem legal! Então ela é Pouquinho assim Angulada Pouquinho de nada Angulada Pro lado Tem um ângulo pro lado Tá? E eu acho que vai ser bem legal Pra fazer alguns cortes Delicados Assim no biscuit Não é? E bem bonitinho Bem baratinho Certo, pessoal? Eu achei os preços Bem legais Lá da lojinha da Bia Tudo assim Bem em conta Tá? Então o site da Bia É www.biacravol Ateliê Bia Cravol Acho que é Ateliê Bia Cravol .com.br Tá? Entrem lá Façam a festa Compre Muita coisa linda Isso aqui é só uma Mostrinha do que tem lá Na lojinha da Bia Tem muito mais coisa lá Tá, pessoal? Então é isso Finalmente Terminei Esses percebidos Não é? Eu quero agradecer Todo mundo aí Que sempre me deseja O melhor Não é? Agradecer Todas as minhas parcerias Que me apoiam No momento E as que já passaram Aqui pelo canal Muito obrigada Não é? O canal tá aí de pé Até hoje Graças às parcerias Graças às pessoas Que me assistem Né, pessoal? Muito obrigada Pelos 30 mil inscritos A gente tá quase chegando Nos 31, né? O abençoado Esse canalzinho, né? Então, pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse recebidos Dessa caixinha de correio Enfim De tudo que chegou aqui Eu quero de novo Agradecer, então A minha amiga Ana Que me deu esse Mickey lindo Muito obrigada, Ana Obrigada pela tua amizade Por tudo Muito obrigada A Vilene Carvalho Entre em contato lá com ela Pra comprarem Essas ferramentas lindas Não é? E acessem o site Da Bia Craval Pra tá comprando aí Acessórios muito lindos Pra tá dando Acrescentando Mais coisas lindas Aí o trabalho de vocês Tá? Porque lá tem muita Variedade de coisas Certo? Muito obrigada Pela companhia de vocês Eu peço, então Pra quem gostou do vídeo Dar um curtir Se inscreva Compartilhe Porque isso me ajuda Muito na divulgação Do canal E quem quiser Me siga Nas minhas redes sociais Eu tenho o Instagram Que é Vanessa Artes Biscuit E tem a página Lá do Facebook Que é o mesmo nome do canal Aprendendo com a Vã Certo? Fiquem ligados Então no canal E também lá na página Porque vai ter sorteio Em junho Certo? Mas aí vocês já sabem O que vocês podem Estar concorrendo A ganhar Conforme vai Eu recebendo Os brindes Essas coisas Eu vou mostrando Pra vocês Tá bom? Então muito obrigada Pela companhia de vocês E até o próximo vídeo Beijinho Tchau Mua Mua